Pessoal, estamos aqui hoje, psicopedagoga, fono e psicomotricidade para fazer uma sugestão de atividade para vocês fazerem em casa com as crianças. Nós vamos falar do acesso let's call. Crianças com dificuldade de aprendizagem geralmente têm dificuldade nessa habilidade, que é o acesso rápido às palavras que estão no nosso banco de palavras mental, que é o léxico. A gente vai sugerir uma atividade que você pode brincar bastante com seu filho em casa e ajudar a desenvolver essa habilidade. Óbvio que é uma habilidade que provavelmente vai estar comprometida se for uma criança que tiver dificuldade, mas que a gente pode ir ajustando de acordo com as dificuldades da criança. Tudo é você entender o nível do seu filho e ir seguindo a liderança dele para o melhor caminho. A gente vai usar a bola nessa atividade. A gente divide entre duas funções. A gente vai ter a função cognitiva e a função de linguagem, que é o acesso rápido ao léxico e também uma habilidade motora, que é o jogar a bola. Então, assim, o cérebro vai estar confetindo entre duas funções. Então, a gente vai fazer a categoria de animais. Macaco. Girafa. Cachorro. Baleia. Gato. Elefante. Barato. Perdi. E, gente, isso vai acontecer em casa com a criança. Agora, a gente vai aproveitar a mesma atividade para trabalhar uma outra habilidade também, que é muito importante para o desenvolvimento da leitura escrita, que é a consciência fonológica, a literação. Então, a gente não vai eleger nenhuma categoria, mas vai pegar as palavras. O outro competidor tem que usar palavras que tenham um início parecido. A sílaba que a gente vai escolher é o má. Macaco. Maçã. Marreco. Mala. Marreco. Marreco. Agora, nós vamos trabalhar a memória de trabalho. Lápis. Lápis de cor. Lápis de cor azul. Lápis de cor azul da cor do céu. Lápis de cor azul da cor do céu e do mar. Lápis de cor azul do cabelo do menino. Não, eu errei! É muito bom! A nossa ideia aqui é trazer uma sugestão de atividade para que você entenda que é possível estimular em casa.